Oi gente, então, tô aqui de novo, esse vídeo veio logo depois da minha explicação aí de tudo que aconteceu, mas agora eu quero fazer vídeos mais úteis, assim, né, porque o outro foi mais uma explicação do meu estado, assim, e do porquê que eu sumi, né, que eu tive um tempinho aí fora, duas semanas, pra ser mais exata, que eu não subo vídeo, mas eu prometo não ficar mais tanto tempo sem subir um vídeo, gente, sério, não vou ficar. Eu agora, na verdade, eu fiz uma comprinha rapidinha na Renner, na verdade eu não tava planejando fazer essa compra na Renner, né, mas a minha mãe foi lá, foi pagar uma conta, no fim, acabamos achando algumas coisas que estão em troca, né, essa época, na verdade, é uma ótima época pra dar um pulo na Renner, na C&A, eu acho também, pra olhar, porque é uma troca, né, de, essas trocas de estação, né, de uma estação pra outra, acaba sempre dando uma rebaixadinha. Assim, na verdade, eu não vejo como dar uma rebaixada nos preços, na verdade, eu vejo como colocando os preços normais, porque, na verdade, eu acho que esses preços não é que eles estão baratos, eles estão normais, eles entraram naquela faixa de preço normal. Eu, na verdade, sou bem chata com essas coisas, eu acho que as coisas têm que ser bem mais baratas do que, na verdade, são. E, é, então, eu acho que as coisas começam a entrar num preço normal nessas trocas de... de estação, né. Então, começou a remarcação. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que a gente já comprou pra Alice. E, pra vocês verem, algumas estão num preço bom, algumas eu ainda acho que estão um pouquinho caros. Mas, enfim, é, como, né, tava tudo rebaixando o preço e tal, e a gente viu que... É, eram peças, assim, que não vão... Eu tenho, às vezes, muito medo de esperar, porque já não aconteceu. Me esperar, esperar rebaixar mais e acabar perdendo, porque acontece demais. Mas, aí, eu vou, tipo, na outra semana e já não tem mais aquilo que eu quero. Ou tem só do tamanho que eu não queria. Então, eu já não faço mais isso, eu tomo mais cuidado. Essa camiseta, por exemplo, ela não... é da Renner também, gente. Ó, não é... Esse aqui é vídeo de materno, né, mas, enfim. Essa camiseta também é da Renner. E, gente, eu achei ela tão o máximo, o máximo. E ela tava carinha, ela tava R$39,90. Pra uma camiseta... é caro, né, R$39,90 pra uma camiseta. Mas, gente, eu achei ela tão magnífica, tão linda, que eu falei que ia ver que eu vou esperar rebaixar e não vai ter o meu tamanho, não vai ter mais. Aí, eu vou ficar chorando espitanga por causa da camiseta. Então, resolvi comprar mesmo assim. Mas, tá carinha, né? Enfim, mas não é da minha camiseta que eu vou falar pra vocês. É da roupa da Alice. Então, já vou começar. Esse aqui... é tudo da Renner, tá, gente? Tudo da Renner. Garota propaganda da Renner, né? Esse aqui é de 9 a 12 meses. É um vestidinho. Ó, bem bonitinho. Ele tá R$29,90. Ele tava um pouquinho mais caro. Mas, ele tá rebaixado agora. A Elisa tá brincando. E ela é um pouco alta pra brincar. Então, se caso vocês escutarem ela gritando, porque ela tá com os dois meninos que também não são, né, crianças assim, silenciosas. Então, sem imaginar três. Mas, estão lá se divertindo lá embaixo. Então, acho que com videogame, aí, né? Enfim. Então, é esse vestidinho. Olha que bonitinho. Ele é todo rosa. E ele vem com uma calcinhazinha, ó. Pra pôr por baixo. Tá? Então, é esse R$29,90, ó. Rebaixado daí o preço. Acho que o preço normal dele era R$39,90. Na verdade, R$39,90 já tava rebaixado. Ele tinha um outro preço, hein? Ó. Então, tá aí. Esse vestidinho. Aí, gente, olha esse. Também da Renner. Esse tá R$39,90. Foi abaixado uma vez só. Ó, R$39,90. Carinho, né? Mas, enfim. Olha que coisa mais linda do universo, gente. Olha isso. É um conjuntinho. A Renner agora tá com isso, né? Antes eu não via ela muito, assim, com esses kits que vinha a... A calcinha junto. Ó. Mas ela tá agora. Ó, veio uma calcinha junto. Aí, veio um vestidinho. Olha que coisinha fofa, gente. Esse vestido eu amei. Tudo de bom. Esse aqui, o tamanho é de 6 a 9 meses. Mas vocês sabem que depende, né? Na verdade, eu esqueci aqui. Tem coisa aqui que diz que é de 6 meses que eu, na verdade, já vou levar até pra maternidade. Então, esse tá R$39,90. Esse aqui, ó, é um que eu quero levar pra maternidade. Eu não sei. Eu gostei, gente. Eu sei que eu acho que tem gente que não vai gostar. Mas eu achei o máximo esse coelho. Olha esse coelho. Eu achei o máximo. Esse aqui tá R$19,90. Ó, rebaixado. Gente, que coelho é esse? Adorei a cara desse coelho. Amei. E aqui tá dizendo de 3 a 6 meses. Mas eu acho que realmente, eu me lembro de quando a Elisa nasceu, ela tinha mais ou menos esse tamanhinho. Então, eu acho que eu vou levar esse aqui pra maternidade, ó. Então, esse coelho, amei esse coelho, gente. A cara dele, assim, muito... Adorei. A Elisa também, quando viu, achou o máximo esse coelhinho. Gente, meu cabelo tá todo... É... Outro conjuntinho também, ó. R$19,90. Ó, esse conjuntinho tá bacaninho. Ó, ele é um vestidinho super leve pra verão. Ele já é grandinho, já, esse, viu? Esse aqui, ó, é 9 a 12. De 9 a 12 meses. Ó, vem com a... Com a calcinha. E ele é com esse bichinho aqui, que é Dragonfly. Eu não sei qual que é o nome desse bichinho aqui. Qual que é o nome desse bichinho aqui, gente? Ai, Elisa. Não me lembro, mas, enfim, em inglês se chama Dragonfly. Né, ó, esse bichinho aqui, ó. É esse compridinho, mó bonitinho. Teve uma época, na minha época, né? Na minha época que eu não tinha filho nenhum, que eu saia pra balada, eu lembro que tava super na moda. Eu tinha um brinquinho que era desse bichinho, assim. E tinha até uma correntinha que era desse bichinho super lindo. E agora eu não me lembro o nome do dia todo, bicho. Enfim, ó, tem essa camisetinha que é de 3 a 6, também, 9,90. Ó, camisetinha, né? Basiquinha. Ó lá, com uma... Uma zebra. Pequenininha também. Esse aqui, apesar de eu achar pequenininho, eu vou deixar. Não vou levar, porque eu acho que mesmo o pequenininho, ela é de 3 meses mesmo. Enfim, o que me levou a achar que esse não é de 3 meses, é o tamanho daqui. Ó, gente, é super pequenininho, é menorzinha. Falei, não, esse eu vou levar pra maternidade. Vou até separar aqui. Aí, coisinhas básicas. Ó, 2 por 29,90. Vem os dois juntos, ó. É basiquinho. É aqueles, né, aquelas roupinhas... Oi, gente, voltei. A minha câmera desligou do nada, mas eu acho que é porque eu fico fazendo vídeo e eu não salvo no computador, não tiro. E daí o coisa de memória aí fica lotado. Mas, enfim, já tirei algumas coisinhas que estavam aí pra poder continuar o vídeo. O último que eu tinha mostrado era esse aqui, então. 29,90 aos dois. Aqueles basiquinho inteirinho, né? Gente, eu não sei nome de nada, assim. Eu tenho três filhos já indo pro quarto e, assim... Sabe, coero. Começam a falar um monte de coisa e já falam... Ah, qual? Ah, é aquele pano, babá. Ah, tá, entendi. Tipo, eu sou assim. E, enfim, mas tem até um nome, né? Eu sei que tem um nome essas blusinhas, mas, enfim, são ótimas, são maravilhosas. Eu adoro. São essas blusinhas inteirinhas que fecham embaixo. Pois é. Essas mesmo. Essa aqui é grande. Ela é de 12 a 18, ó. Ela é bem grandinha já. Então, essas blusinhas, 29,92, achei justo. Essa aqui foi basiquinho, né? Que eu achei lá. É um moletomzinho basiquinho. Tava 29,90. Esse é de 9 a 12 meses. Também é grandinho. Gente, olha que fofura isso aqui. 39,90 isso. Tá rebaixado, né? Imagina o preço antes. É carinho. É de... Deixa eu ver quanto tempo. Ah, de 0 a 3, ó. Capaz que eu leve. Você tem que ter que ver uma calça daí. Mas, ó, de 0 a 3 meses. Olha que fofura. Gente, eu acho lindo quando não é... Quando fica assim, delicado e fica feminino e não é rosa. Eu acho mó bonito. Olha, é super delicadinho. Cinza. Aí tem um lacinho aqui muito bonitinho. De 0 a 3 meses. E daí tem essa calcinha. Então, esse aqui é 39,90. Bonitinho, né? Aí tem esse basiquinho, que também é esse inteirinho. Desses inteirinhos. 19,90. Olha que fofurinha esse. Vem com um brilhinho mó fofinho, ó. Eu chantei. Olha lá, a Elisa tá chorando. Eu vi o Paulo brigando com ela. Alguma coisa ela fez. Ela tava falando pro Paulo assim. E daí? E daí? O Paulo fala. Não faça isso. Ela, e daí? Aí o Paulo, é menina. Né? Na cidade. Daí? Como? E daí? E a gente já estipulou. Acho que até vou fazer um vídeo desse pra mostrar. Pra falar pra vocês sobre isso. Que a gente estipulou um castigo pra ela lá embaixo. Então, a gente põe a cadeira num cantinho. A gente senta ela no castigo. E agora ela tá sentando. E ela já percebeu o que que é o castigo, sabe? E às vezes ela achar. Mas ela fica quietinha no castigo. Vou acho que fazer um vídeo pra vocês sobre isso. Enfim. Então, esse é de 3 a 6 meses. 19,90. Muito fofinho, né? Aí tem os pijaminhas. Já tá terminando, tá, gente? O pijaminha eu achei meio caro. 39,90 a cada um. Mas é tão lindo. Ó, tipo, bem outono mesmo, ó. E ele é daqueles inteiros, ó. Que tem até pezinho, tá vendo? Ó, muito bonitinho. 39,90. É bem outono. Ele não é nem super ultra forrado. Mas também não é levinho, sabe? É outono. Então, 39,90. Lindinho, né? E daí tem um outro pijaminha. 39,90 também. Ó, esse aqui é Little Princess, tá escrito. Acho que é de 9 a 12 meses, ó. Esse aqui já é de grandinho, já. Ó. E eu achei bonitinho esse atrás. Olha que fofura atrás. Esses inteirinho. Então é isso, gente. Então tá mó bacana de dar um pulo na Renner. Porque estão com os preços normais agora. A Renner normalizou o preço, né? Eles falam que rebaixou, mas normalizou. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, esse é o primeiro... O primeiro vídeo de comprinha. Já tá terminando a gravidez. É o primeiro vídeo de compra dos que eu faço. Mas é que é sério, gente. Tem muita roupa que era da Elisa. Muita roupa. Eu falei pra minha mãe. E a gente com a mãe, a gente ainda não sabe aonde a gente vai ficar. Se a gente vai ficar aqui nessa casa. Eu acho que não. Ou vai se mudar. Ou que eu não quero encher muito de roupa agora. Não quero encher muito de coisa. Então... E já tem muita coisa que era da Elisa. Que eu vou usar. Então, agora que o armário veio aqui pra cima. Veio um armarinho aqui pra cima. Eu vou colocar todas as roupinhas dela bonitinho. Eu nem comprei um armário, gente. Eu tô usando um armário que era da Elisa assim que ela nasceu. Que agora ela tem outro. Então, tô usando o mesmo do dela. E vou comprar só o berço daí essa semana. E um berço super basiquinho. Até porque ela tá sem quartinho, né? Por enquanto. A Elisa também, nos primeiros meses, ela ficou, quando a gente morava no apartamento, ela ficou no nosso quarto, assim. Então, a gente põe um cantinho. Onde a gente põe o berço, né? Eu vou mostrar pra vocês daí, quando eu ajeitar. É um cantinho do nosso quarto. Nosso quarto é grande. É compridão, sabe? Então, num cantinho do nosso quarto, a gente vai pôr o berço. Vai pôr a acomodazinha. Vai ajeitar. Até porque ela vai acordar, né? A bebê pequena acorda bastante. Pra dar de mamar e tal. E eu não quero que atrapalhe o sono das outras crianças. Nem o da Elisa, né? Que dorme a noite toda. Então, eu não vou pôr ela lá junto com a Elisa. Nem nada. Então, eu tô arrumando esse cantinho aqui. E realmente vai ser super basiquinho. Realmente porque a gente não sabe como é que vai ser. Se a gente vai se mudar. Pra onde a gente vai se mudar. Se vai ser... Conforme for o... O quão longe a gente vai se mudar. É o menos de coisas que a gente vai levar. Então, eu quero agora nessa etapa, assim. A gente tomar um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa. E realmente parar tudo. Não comprar muita coisa. E... Mas eu vou arrumar tudo. E vou mostrar pra vocês. Mesmo as coisinhas da Elisa. Que tá passando pra ela. Eu vou querer mostrar pra vocês. Eu vou fazer a malinha da maternidade. Mostro pra vocês. Então, não se preocupe. Então, esse foi o primeiro Comprinhas da Alice. E espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Vai ter mais vídeo, viu gente? Quero ver se eu faço três por semana. Fé. Gente, obrigada por assistir. Se você não se inscreveu no canal. Se inscreve, por favor. Aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.